Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro E pra sempre te esqueça Posso fazer a sua vontade Atender o seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata Ou se une Música O dia inteiro Te odeio Te busco Te caço Mas o meu sonho De noite Te beijo Te abraço Porque os sonhos São meus Ninguém roube Nem tira Melhor sonhar Na verdade Que amada Mentira Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Música 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 Pelo menos desta vez Vê se me entende E coloque de uma vez Nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado De falar Do meu amor Tô ferido Machucado Por favor Vê se mata A solidão Que me apabora Não vai embora Só Deus sabe O que eu sofri O que chorei Se eu devia Algum pecado Eu já apaguei Por favor Não me imponha Seu castigo Fica comigo Música Quero fazer Com você Um amor Mais gostoso Quero transar Com você Os meus sonhos De amor Música Tira de dentro De mim O amor Que deseja Jogue essa mala No chão Tranque a porta E me beija Quem tá apaixonado Bota a mão lá em cima Vão, irmão Oh, Goiânia Capitão das Goiaburitas Vão, irmão Meu Deus, por que neste mundo Eu nunca tive um amor Sincero Aquela que me faz sofrer É o amor Que eu tanto quero Me dei todo o meu carinho E recebi só em gratidão É isso que a gente ganha Quando entrega Quando entrega o coração É isso que a gente ganha Quando entrega o coração Amor Como amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta Todo amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta Todo amor pra mim Meu Deus, por que neste mundo Eu nunca tive um amor sincero Aquela que me faz sofrer É o amor É o amor que eu tanto quero É o amor que eu tanto quero Eu peço a Deus que ela entenda Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta E traga de volta Todo amor pra mim Amor Amor Como amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta Todo amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta Todo amor pra mim Vou sozinho caminhando Pela praia relembrando Quando aqui passei contigo Eu estava tão feliz Eu cantava tão alegre Com você aqui bem junto a mim A canção que ouço agora É a mesma que outrora Eu cantava com prazer As lágrimas caindo no meu rosto Já refletem o desgosto Nestas férias sem você Se eu soubesse eu ficar Nesta praia não voltar Pra não ter um desengano Pois me sinto um grão de areia Que o mar em maré cheia Devolveu ao oceano Tenho os olhos marejados De chorar desesperado Por alguém que não consigo ter As lágrimas caindo no meu rosto Já refletem o desgosto Nesta férias sem você Ao rever nosso barquinho Sinto ainda mais sozinho Não suporto recordar Não suporto recordar De um verão tão colorido Que hoje já nem faz sentido Oh meu Deus Porque eu fui voltar Nesta praia ensolarada Lembro triste minha amada Me sorrindo ao entardecer Até o sorveteiro do carrinho Já me viu chorar Já me viu chorar baixinho Nesta praia sem você Se eu soubesse Se eu soubesse eu ficar Nesta praia não voltar Pra não ter um desengano Pois me sinto um grão de areia Que o mar em maré cheia Devolveu ao oceano Tenho os olhos marejados De chorar desesperado Por alguém que não consigo ver As lágrimas caindo no meu rosto Já refletem o desgosto Nesta férias sem você Ouvindo o vento a caminhar Sobre o telhado Ando no quarto apalpando objetos Contorno móveis Testemunhas de um passado Que foi tão lindo E tão cheio de afeto E a cidade pela noite agasalhada Dorme em silêncio Engrulhada em seu clarão Meu desespero aumenta pela madrugada A noite tampa o olho E abre o coração O cheiro forte Exala do cinzeiro cheio Igual um tom Deu ando em meio a fumaça E lentamente encaracola pelo meio Da claridade que é filtrada lá da praça Saio de casa de carona com a saudade Que mais aumenta a esperança e a ilusão De encontrar em algum ponto da cidade Alguém que abrigue o meu pobre coração Mas é inútil a minha louca procura Se a noite escura Não tampa a grande verdade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade O cheiro forte Exala do cinzeiro cheio Igual um tom Deu ando em meio a fumaça Que lentamente encaracola pelo meio Da claridade que é filtrada lá da praça Saio de casa de carona com a saudade Que mais aumenta a esperança e a ilusão De encontrar em algum ponto da cidade Alguém que abrigue o meu pobre coração Mas é inútil a minha louca procura Se a noite escura Não tampa a grande verdade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade Numa noite serena e escura Numa noite serena e escura Quando em silêncio me deste um abraço Nos despedimos morrendo de dor As estrelas, o sol e a lua Testemunham que fui tão fiel Hoje volto e te encontro casada Ai que sorte, infeliz e cruel Estou casada Seguir que não posso Porque assim existe além Quero ser sincero Quero ser sincero ao meu esposo Mas em silêncio por ti chorarei Ao estar nos braços de outro E o remorso a ti apertar Peço a Deus que te mate dormindo Pois não és minha Nem de outro será Nem de outro será A vida é mesmo assim, não adianta chorar Alguém tem de perder, pra outro entrar no lugar Joguei um jogo sincero, mas nada me adiantou Foi mesmo que jogar você e outro de mim, o jogo ganhou A fatalidade me aconteceu, criança tu eras, menino era eu Crescemos juntinhos, nosso amor nasceu Depois de tão grande, nosso amor morreu A vida é mesmo assim, não adianta chorar Alguém tem de perder, pra outro entrar no lugar Joguei um jogo sincero, mas nada me adiantou Foi mesmo que jogar você e outro de mim, o jogo ganhou A fatalidade me aconteceu, criança tu eras, menino era eu Crescemos juntinhos, nosso amor nasceu Depois de tão grande, nosso amor morreu Nesta rua deserta e calma No silêncio da madrugada Eu canto esta serenada Para ti, ó minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com o meu violão Ofereço-te esta canção Nesta noite em lua arada Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Meu bem, se estás me ouvindo Acenda a luz de fora Venha me ver da janela Me abrace, me beije agora Estrelinha do infinito Que brilha ao romper da aurora A ti darei minha vida E tenho esperança querida E serás minha senhora Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Não tem a piedade Pode ir embora Agora ficarei aqui Estou pressentindo É chegada a hora Você vai partir Tentarei ser forte Na batalha contra O meu desavor É melhor assim Que prender alguém Que prender alguém Que não me tem amor Aqui nesta casa De hoje em diante Tudo vai ser triste Vai morrer agora Toda alegria Que em mim existe Cada objeto que eu for tocar Vou lembrar você Porém só me resta Chorar escondido Para ninguém ver Não tem a piedade Pode ir embora A vida é assim A vida é assim Você não tem culpa De não me amar Não gostar de mim Essa é a lei Essa é a lei Sempre quando a gente Entrega o coração Termina sozinho Chorando a mágoa Chorando a mágoa Da desilução Aqui nesta casa De hoje em diante Tudo vai ser triste Vai morrer agora Toda alegria Que em mim existe Cada objeto que eu for tocar Vou lembrar você Porém só me resta Chorar escondido Para ninguém ver Sofro querida Por querer-te tanto Causaste em minha vida Só desilusão Sei que seu amor Não me pertence mais Destes para outro O seu coração Sonhei que eras minha Mas foi puro engano Pois a felicidade A vida me roubou Somente o que resta Em meu coração É saudade Um homem que na vida Somente sonhou Talvez a esperança Já esteja perdida Mas sempre aparece Surpresas na vida Ai, 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 que triste vida Sofro demais Por te amar Ai, 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 ai Minha querida Sofro demais Por te adorar As pedras que são pedras Dos caminhos se encontram Talvez um dia Tornarei a te encontrar As pedras que são pedras Dos caminhos se encontram Talvez um dia Tornarei a te encontrar Sopro querida Por quererte tanto Causaste em minha vida Só desilusão Sei que seu amor Não me pertence mais Vestes para outro O seu coração Sonhei que eras minha Mas foi puro engano Pois a felicidade A vida me roubou Somente o que resta Em meu coração é saudade Sou um homem que na vida Somente sonhou Talvez a esperança Já esteja perdida Mas sempre aparece Surpresas na vida Ai, ai, ai Que triste vida Sopro demais Por te amar Ai, ai, ai Minha querida Sopro demais Por te adorar As pedras que são pedras Dos caminhos Se encontram Talvez um dia Tornarei a te encontrar As pedras que são pedras Dos caminhos Se encontram Talvez um dia Tornarei a te encontrar 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 Para todos, menos para mim Os amores que tive na vida Todos me deixaram Juramentos e mais juramentos Fizeram em vão Somente as tristes lembranças Comigo ficaram E dos beijos fingidos Agora só recordação Caminhos e rumos incertos Sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada Pra levar comigo O dia é meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite Adormeço chorando Sozinho Os amores que tive na vida Todos me deixaram Juramentos e mais juramentos Fizeram em vão Somente as tristes lembranças Comigo ficaram E dos beijos E dos beijos fingidos No colo da noite No colo da noite adormeço Chorando sozinho Depois de três anos que eram casados Nasceu um filhinho Nasceu um filhinho que tantos sonharam Por mais alguns tempos viveram felizes Depois cruelmente os dois se apartaram Ele foi embora para bem distante Que não mais souberam E não mais souberam do seu paradeiro Ela ficou como um filhinho Chorando a saudade Chorando a saudade do seu companheiro Um dia porém já muito cansada Do triste martírio que ela sofria Por falsa ilusão deixou de ser nobre Passou a viver só na boemia Num triste abandono ficou o menino Longe dos seus braços Sem os seus carinhos Enquanto seus pais seguiram outros rumos Ele foi crescendo só em maus caminhos E foi numa noite quando treinou tudo Desaparada naquela estação Um passageiro sacou de uma arma E sem piedade matou um ladrão Entre a multidão que Alice a juntou Ela foi também pra ver o ocorrido E com grande espanto sem vida encontrou Na plataforma seu filho caído Tal qual uma louca chorando e gritando Voltou os seus olhos ao criminoso E neste momento reconheceu Que aquele homem era o seu esposo Assim é o capricho da vida enganosa Que o destino exibe em cenas reais Crianças que crescem desamparadas Pagam os erros que devem seus pais Eu sei que você me ama Eu também amo você Não suportando a saudade Voltei aqui pra te ver Menina como eu te amo Oh morena como eu te adoro Quando lembro de você Eu sinto saudade e choro Quero prendê-la em meus braços Na corrente do amor Beijar-te com ansiedade Pra aliviar minha dor Menina como eu te amo Oh morena como eu te adoro Quando lembro de você Eu sinto saudade e choro Sua vida me pertence E fizemos um juramento De te dar meu sobrenome Na hora do casamento Menina como eu te adoro Oh morena como eu te adoro Quando lembro de você Eu sinto saudade e choro Quando lembro de você Eu sinto saudade e choro 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 Já me contaram que você gosta de outro Que está comigo porque tem pena de mim As minhas lágrimas molharam o meu rosto Porque jamais pensei que me fizeste assim Estamos juntos, porém não vou lhe obrigar Ficar comigo contra a sua vontade Para viver somente pensando em outro Pode espartir, eu lhe dou a liberdade Porém no dia em que você for desprezada E receber também a mesma humilha ação Pode voltar que ainda estou à sua espera Não tenha medo, lhe darei o meu perdão Siga com Deus o seu caminho de aventura Que aqui sozinho por você vou esperar Eu lhe confesso que no mundo não existe Outro alguém para ocupar o seu lugar Estamos juntos, porém não vou lhe obrigar Ficar comigo contra a sua vontade Para viver somente pensando em outro Pode espartir, eu lhe dou a liberdade Porém no dia em que você for desprezada E receber também a mesma humilha ação Pode voltar que ainda estou à sua espera Não tenha medo, lhe darei o meu perdão Siga com Deus o seu caminho de aventura Que aqui sozinho por você vou esperar Eu lhe confesso que no mundo não existe Outro alguém para ocupar o seu lugar Eu lhe confesso que no mundo não existe Outro alguém para ocupar o seu lugar Quando eu esteve longe de ti Ouça esta canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordará Daqueles doces momentos terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirás No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordará Se eu estiver distante recordará Daqueles doces momentos terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirás Nunca antes ouve amor e goleza Deus que loucura Deus que loucura Uma noite inteira em seus braços Com muita paixão Como eu te amei menina Dizia o mesmo pra mim No banco do carro tivemos A noite mais feliz Até o céu parou Para nos ver ali Molhados de suor Coisas de amantes A lua sobre nós e sua voz Murmúrios doces de prazer Será pra sempre amor Pra sempre eu de você Nunca antes ouve amor igual Deus que loucura Deus que loucura Um homem, um carro, uma mulher Sem nenhuma censura Dancei em seus braços Tema de amor e emoção Bailou em meu corpo A lua sobre nós e sua luz A lua sobre nós e sua voz A lua sobre nós e sua voz Será pra sempre eu de você Será pra sempre eu de você Será pra sempre amor Eu liguei o gravador 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 Gira a chave, gira Gira a chave, gira Destranca a fechadura E põe logo pra dentro Essa loucura Gira a chave, gira Abre a porta, não demora Põe o amor pra dentro E a sorridão pra fora Deus Deus Me diga se estou sonhando Ou é um anjo me avisando E um coração pediu arrego Deus Faça de mim um homem forte Que a minha chance, minha sorte Está devolvendo o meu sossego Gira a chave, gira Destranca a fechadura E põe logo pra dentro Essa loucura Gira a chave, gira Abre a porta, não demora Põe o amor pra dentro E a sorridão pra fora Hoje eu quero amar Amanhecer na rua Seu amor me põe no mundo Da lua Minha vida com você Plutua Toda essa paixão aqui É sua Quando você vai embora Eu não sou feliz Abra a porta pra tristeza E pra solidão Quando você volta Quando você volta linda Me pedindo bis Abro bem depressa o peito E dou meu coração Quando estou sem você Reclamo Meu prazer é você Te amo Quando estou sem você Reclamo Meu prazer é você Te amo Quando estou com você Sei não Tudo que pedir Te dou Na mão Você vem de outra dimensão É uma estrela que caiu No chão Gostaria que o tempo Não passasse mais Para que nunca tivesse Antes ou depois Seu avanço me ilumina Me enche de paz É como se o universo Fosse feito pra nós dois Quando estou sem você Reclamo Meu prazer é você Te amo Quando estou sem você Reclamo Meu prazer é você Te amo Me enche de paz Essas flores tão bonitas Sobre a mesa Sobre a mesa Um sorriso enfeitando Os seus lábios Um arranjo diferente Nos cabelos E nos olhos Esse brilho De pecado Deve ser Deve ser seu ex-amor Quem te ligou E lembrou você De coisas Do passado Deve ser o mesmo Cara Que mandou Essas flores Com um bilhete Apaixonado Quando você Quando você precisou De um ombro pra chorar Se lembrou do velho amor E veio me procurar Essa história eu já conheço No final é solidão No final é solidão Nesse filme colorido De mocinho e bandido Eu perdi meu coração Quanto tempo eu não te vi Um dia tão feliz E evitando E se dizendo Tão amada Seu olhar Pesu ao relógio Na parede Dá impressão Que você tem Com hora marcada Deve ser seu ex-amor Quem te ligou Que lembrou você de coisas do passado Deve ser o mesmo cara que mandou Essas flores com um bilhete Apaixonado Quando você precisou de um ombro pra chorar Se lembrou do velho amor Que veio me procurar Essa história eu já conheço No final é solidão Nesse filme colorido de mocinho e bandido Eu perdi meu coração Eu perdi meu coração Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destramenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Darção, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Desce e volta pra um vagabundo Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Darção, bebe essa comigo Saideira da solidão Coração, vem com o Robson Sun O teu amor é um veneno Que vicia Me consome Dia a dia Mas não sei viver sem ti Já procurei me libertar E não consigo Até parece castigo Coisa igual eu nunca vi Este veneno Que aos poucos Me consome Nem ao menos Tem um nome Simplesmente me devora Não é amor E nem paixão É bem mais forte Me parece a própria morte Que angustia E afavora Se eu não te amasse Viveria Há muitos anos Mas com todos Desenganos Prefiro morrer assim Bebendo sempre Desse amor Envenenado Um eterno Viciado Eu serei Até o fim Este veneno Que aos poucos Me consome Nem ao menos Tem um nome Simplesmente Me devora Não é amor Nem paixão Nem paixão É bem mais forte Dependendo sempre Desse amor Envenenado Um eterno Viciado Eu serei Até o fim Desse amor Hoje é a festa dos seus quinze anos, não fique assim chorando, filhinha querida. Eu quero lhe ver na sala dançando, feliz, festejando a data florida. É claro, a mãezinha não está presente, mas no céu se sente orgulhosa de você. Hoje faz quinze anos que você nasceu, e nos braços meus, sua mãe vim morrer. Quinze anos se passaram, chorar já não convém, em seu aniversário o pranto não faz bem. Enxuve suas lágrimas, não chore mais filhinha, no céu a mamãezinha faz quinze anos também. É claro, a mãezinha não está presente, mas no céu se sente orgulhosa de você. Hoje faz quinze anos que você nasceu, e nos braços meus, sua mãe vim morrer. Quinze anos se passaram, chorar já não convém, em seu aniversário o pranto não faz bem. Enxuve suas lágrimas, não chore mais filhinha, no céu a mamãezinha faz quinze anos também. Os gritos de guerras do mundo vão ter que acabar. Um dia eu sei que meu sonho vai acontecer. Um dia os homens terão que parar pra pensar, e vão entender que os gritos de morte não vão trazer sorte a quem começar. Um dia eu sei que haverá toda paz e sossego. Sem holocaustos de morte espalhando medo, não terá lutas então. Vamos viver como irmãos, isso vai ter que acabar essa destruição. Eu quero ver os meus filhos com inteligência, me chamar de amigo com obediência, me ver com certeza que somos iguais. Não vou dar para eles armas de brinquedo, porque tenho medo, não quero guerreiros. Eu quero um mundo com amor e paz. Um dia eu sei que haverá toda paz e sossego. Sem holocaustos de morte espalhando medo, não terá lutas então. Vamos viver como irmãos, vamos viver como irmãos, isso vai ter que acabar essa destruição. Eu quero ver os meus filhos com inteligência. Eu quero ver os meus filhos com inteligência, me chamar de amigo com obediência, me ver com certeza que somos iguais. Não vou dar para eles armas de brinquedo, porque tenho medo, não quero guerreiros. Eu quero um mundo com amor e paz. Há um boato por aí correndo, o povo está sabendo. Há um boato por aí correndo em nossa cidade. Que o nosso amor já chegou ao fim, você deixou de mim, porém não é verdade. Se isso um dia acontecer, o povo irá saber o que deseja tanto. Saber que sem o seu agrado morri afogado em um mar de branco. Porém nosso amor é profundo e a inveja do mundo não nos aborrece. Seu corpo precisa do meu corpo e o seu de meu corpo se aquece. Um dia longe de você começo a morrer, saudade me consome. Mas mesmo estando quase morto, abraçando o seu corpo, eu sou muito homem. Porém nosso amor é profundo e a inveja do mundo não nos aborrece. Seu corpo precisa do meu corpo e o seu de meu corpo se aquece. Um dia longe de você começo a morrer, saudade me consome. Mas mesmo estando quase morto, abraçando o seu corpo, eu sou muito homem. Amém. 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 Mas esta música que fala do passado meu Deixe eu viver esta noite Sem ter que chorar outra vez Senão esta casa não pula Vai perder para sempre um cegueiro Aqui nesta casa uma noite encontrei Alguém que me fez conhecer o amor Achei que ouvindo esta mesma canção Que agora só faz aumentar minha dor Só por uma noite eu fui o seu dom Até que o dia nos interrompeu Esta mesma canção Separou-nos as dores Talvez para sempre Meu amor se foi E tentando esquecer Aqui estou Aqui nesta casa uma noite encontrei Alguém que me fez conhecer o amor Achei que ouvindo esta mesma canção Que agora só faz aumentar minha dor Só por uma noite eu fui o seu dom Até que o dia nos interrompeu Esta mesma canção Esta mesma canção Separou-nos as dores Talvez para sempre Meu amor se foi E tentando esquecer Aqui estou Até que o dia nos interrompeu 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 Até que o dia nos interrompeu